Passa rápido demais, né? 2 horas e 21 minutinhos, estamos aqui com o advogado Bruno Boller. Hoje dia do seu direito, ele tá tirando as nossas dúvidas aí sobre pensão alimentícia. Gente, pelo amor de Deus, o ano que vem deve vir aí uma mudança no Código Civil. Então, o que vai acontecer? Atrasou três meses, não vai ter mais choro nem vela, vai pra cadeia. Não tem que pagar o atraso, vai pra cadeia. Então, presta atenção, já vai se preparando pra não entrar atrás das grades, né, Luquinha? Pois é, só uma pergunta interessante aqui. Diz que a filha desse nosso querido amigo se casou com 14 anos de idade, sem permissão dele. Sim. Mas não foi no papel, só se juntou, né? E o marido dela é de maior. Ele quer saber se ainda tem que pagar a pensão pra ela. Nossa, aí é uma confusão grande. Dá nada, porque ela tá casada. Ela é 14 anos, vivendo com uma pessoa que é maior de idade. Então, tem outras questões que envolvem. Então, o pai precisa procurar o judiciário pra resolver essa questão. Então, se ela tá trabalhando, se ela não tá trabalhando, se ela vai estudar, se ela não vai estudar. Então, é um caso bem delicado que precisa ser levado ao judiciário. Porque 14 anos já vivendo, e o que ela... Quais são as perspectivas de vida? Daqui a pouco é um filho atrás de outro, então, assim... E ele não deserdou a filha, nada? Sim, justamente. Então, é bom que ele procure o judiciário pra ampará-lo nesse momento. Exatamente. E o fundo de garantia pode ser usado como pagamento aí daquilo que tá tudo atrasado? A gente já vai saber já já, né, Luquinha? Porque agora a gente fica por dentro da curiosidade do dia de hoje. E um grupo de 60 padeiros franceses e italianos bateu, gente, um recorde ao preparar uma baguete de 122 metros de comprimento. Foi durante a Feira Mundial de Milão e certificado pelo Livro Guinness de Recordes. Os padeiros levaram 7 horas pra fazer o característico pão francês. E o recorde anterior era de 111 metros. Olha que delícia, seu, a baguete foi cortada e encheada com Nutella e servida ao público. Queria estar lá, viu? Ah, tá bom. Ah, tá bom que você ia comer. Ah, eu ia. Claro que sim, de graça. Nossa, sai de graça. Dieta de pibiquito, você ia sair? Que delícia, gente, Nutella. Doutor, fundo de garantia por tempo de serviço. Vários homens aqui dizendo que não tem condição de pagar o atrasado, não tem condição de pagar acordo, enfim. Mas tem o fundo de garantia. Eles podem usar o fundo de garantia pra quitar esses atrasados da pensão alimentícia? Olha, Solange... Dinheiro não é dinheiro? Dinheiro é dinheiro. O que acontece? É que não existe uma previsão legal para o uso do fundo de garantia pra pagamento de pensão. Então, se for o último caso, a última hipótese, não tiver bens, não tiver forma de pagamento, é uma solução. Porque tem que pensar na criança. Justamente. E não só uma forma de punir o pai, né? Justamente. Então, a questão é o advogado, tendo esse conhecimento, ou o próprio pai, se quiser resolver dessa forma, que leve a conhecimento e ofereça o seu fundo de garantia pra pagar os alimentos ao filho. E aí cabe ao juiz determinar se aceita ou se não aceita o uso do fundo de garantia. Então, você que tá aí no perrengue, quem sabe, né? Tentar o fundo de garantia. Juvenel, mas não sai da linha, não. A gente já vai te atender, porque o Luquinha tem uma pergunta também, né? Interessante. Esse nosso amigo aqui, esse pai, diz que já paga aí essa pensão, né? Só que ele não concorda com o valor. Ele quer saber sobre a revisão desse valor. E também ele queria saber se tem como ele ter informação, como que tá sendo usado esse dinheiro. Boa, boa. E aí, doutor? Boa, Luquinha. Em relação à revisão, o que acontece? O fato dele concordar ou não, o juiz não vai levar muito em conta, não. O que acontece é, se houver alteração na condição econômica do pai ou do filho. Entendi. Ou da mãe ou do filho. Ele tem que comunicar. Então, essa alteração gera o pedido de revisão. A simples negativa, a não concordância com o valor que tá sendo pago, não altera o valor do seu pagamento. Então, isso aí é bom que... E fiscalizar aquilo que tá sendo gasto. Ele pode pedir prestação de contas. Pode, né? Pode, pra saber se realmente o dinheiro tá sendo investido no filho. A Juvenelma tá na linha. Oi, minha linda. Boa tarde. Oi, boa tarde. Obrigada pela participação, viu? Por nada, imagina. Eu queria duas perguntas, se puder, rapidinho. Tá. Uma é assim, eu tenho uma filha, ela tem 17 anos e ela termina ensino médio esse ano. O ano que vem ela pretende fazer curso técnico, depois fazer faculdade. Eu queria saber se o pai dela vai ter direito de continuar recebendo. E a outra, rapidinho também, é que meu marido, ele tem três filhos no nome dele. Porém, ele fez um DNA esse ano e um não é. E ele continua pagando o mesmo valor de pensão. Eu queria saber se tem que, como é, diminuir a pensão dessa... Dessa criança que não é filho dele, né? Então, vamos lá. Primeiro, a filha de 17. A filha de 17 é o que nós falamos lá no início. Se ela der continuidade aos estudos, o pai vai continuar pagando. Tá. Então, isso é primordial, que continue estudando. Em relação ao outro caso, se existe uma determinação para que ele pague e ele descobriu que o filho não é dele, ele vai ter que entrar com um pedido no judiciário, informando que aquele filho não é seu e pedir a exoneração do pagamento. Ou seja, ele não precisa pagar mais nada. O filho não é dele, então o juiz vai determinar o... E aquilo que ele não pagou, que ele já pagou, aliás? Aí, era para o sustento da criança, aí ele não tem como rever esses valores. Ok, então. Bom, o programa ficou cheio de perguntas, né, Luquinha? Como mesmo, sim. A gente vai ter que voltar nesse assunto, que é bastante perrengue, mas uma coisa me alertou muito, que foi a informação do Dr. Bruno, que pode ser que a partir do ano que vem, né, é cadeia e não existe mais desculpa para atraso aí em pensão. Então, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Obrigada, viu, Bruno? Beijo no Rufus, a gente quer conhecer o Rufus. Pode deixar que eu mandarei um beijo a ele. Obrigada, viu? Obrigada pela participação. O convite, mais uma vez, e parabéns a vocês pelo programa. Obrigada. Bora, Zóio Verde. Bora nós. Obrigado, doutor. Obrigado por sair de casa e pela companhia, pelas perguntas. Amanhã a gente está de volta, com certeza. Um beijo forte, grande abraço e amanhã vai pegar fogo, só. Vai, sabe? Com aquela família que invade a sua intimidade, a sua privacidade, fica se metendo na sua vida. Como é que a gente faz? Vamos aprender junto. Bora fazer compra com o Vale Shop, bora viver e bora ser feliz e esquece dos outros, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.